Do sólido ao líquido. Tô com três vidros ali, um é preto, duas amostrinhas. Agora, o que sobrou, eu vou mostrar aqui pra vocês a consistência. Shampoo aqui, perfeito, maravilhoso. Do sólido ao líquido. Perfeito, cheiroso, maravilhoso. Não perde o passo a passo. Pra que você também faça um shampoo tão perfeito quanto o meu. Tchau, tchau. Oi, gente. Tudo bem? Cheguei hoje com vocês. Pra quem não viu, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas já vou falando, deixa aquele like que é importantíssimo pro crescimento do canal, gente. Tá muito difícil. Visualizações estão fracas. Então, se vocês puderem colaborar dando like, assistindo o vídeo todo, tá? Sem pular anúncio, deixa aí, vai escutando, vai nos ajudar. Então, o link deste sabonete está na descrição do vídeo. Sabonete, eu modo de dizer, isso aqui é shampoo sólido. Foi feito com óleo de louro, aqui, duas barrinhas, já está há muito tempo, tá bem curada. Eu vou pegar essas duas barrinhas, vou picar e vou colocar um pouquinho de água quente somente pra dissolver. Então, é um shampoo sólido pra gente transformar ele em líquido. Pra que vocês vejam como ele vai continuar maravilhoso. O pH dele, gente, tá perfeito. Então, a gente pica essas duas barrinhas, elas têm em média 120 a 130 gramas. A gente coloca aqui. Se todo mundo visse o conteúdo da gente com amor, do jeito que a gente posta, do jeito que a gente faz, é trabalhado, tá? É trabalhado. Então, a gente só quer um pouquinho de respeito. E é uma coisa que o YouTube não está tendo com o nosso conteúdo, é respeito. As saboeiras estão padecendo muito, tá? Muito mesmo. Porque falta da plataforma, eu estou falando a verdade. Respeito com o nosso trabalho. Salário fica aí, ó. Seis meses sem vir. Salário. Pode chamar aquilo de salário, né, gente? Então, é isso. Desabafo feito. Sabão picado. Vou colocar um pouquinho de água fervendo. Mas primeiro, ó. Eu quero mostrar pra vocês quanto que espuma. Olha, olha, olha mais. Gente, uma delícia, uma delícia. Fica extremamente macia a sua pele. Agora, olha que cheiro bom. Vou deixar ele bem neutro. Sem perfume nenhum, sem corante. Vou continuar deixando ele no natural. Se bem que eu estava com vontade de pôr um pouquinho de extrato de alecrim. É capaz de eu pôr. Aqui, ó. Vamos colocar um pouquinho de água fervendo. Porque depois eu vou completar com água fria. Eu só quero pra dissolver ele mesmo. Agora eu vou com o mixer e vou tirar o bagulho, tá? A água quente você coloca só o suficiente pra ele dissolver completamente. Então, vamos lá. Gente, já voltei. Olha só que massa linda e dura que ficou. Mas eu vou ter que colocar um pouquinho mais de água quente. Não tem jeito. É por isso que eu digo pra vocês. Ai, como rende. Ai, como é gostoso. Vamos por mais um pouquinho. E eu resolvi que eu vou colocar uma novidade. Uma novidade aqui pra vocês. Vou deixar só um espacinho. Olha. Tenho um óleo. É vaselina líquida hidratante. Ela é pra... É... Pra usar nos cosméticos, né? Pra shampoo, pra... Condicionador. Pra cremes, pra pele, enfim. Ela é... Você pode usar no cabelo e no corpo. Eu uso no cabelo e no corpo. Eu uso ela pura. Umas gotinhas depois que eu lavo meu cabelo. Agora nós vamos estar colocando aqui. Mexi bem. Eu acho que a minha água tava quase fria, sabe? Mexi bem. Mexi bem. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou colocar duas tampinhas. Pronto. Isso aqui é muito forte. Muito mesmo. Então duas tampinhas é o suficiente. E nós vamos aproveitar e colocar aqui uma tampinha da vaselina. Gente, compra no supermercado. Compra na farmácia e é baratinho. Não é caro. Então não se preocupem em achar. E hoje vai sair caro. Ai, cheiro bonito. Vai ficar o shampoo cremoso maravilhoso. Agora a gente bate bem com o fuê. E eu completo esse becker com água fria. Então ele vai ficar bem diferente. Aqui, ó. Água mineral. Demineralizada, né? Se você não tiver, não tem problema. Pode usar a água que você tiver em casa. Porque a gente toma banho também com a água da ilha, né? Também contém um monte de aditivos. Mas se conseguir fazer o teu shampoo sem esse tipo de aditivo, melhor ainda. É muita espuma. Então é economia com praticidade. Você continua usando o teu shampoo natural. Você vai pegar a tua barrinha e fazer em líquido. A minha sobrinha, Lizzie, me levou pra São Paulo. Acho que foi no começo desse ano. E gostou muito. Mas ela levou pouca coisa, né? E como é um shampoo sólido, se você não faz cozido, você tem que esperar ele curar até uns 4 meses. Então sempre eu digo, tem que ser por encomenda, né? Que aí a gente consegue ter. Agora o meu tá terminando. Tem que fazer mais. Porque quem quiser, daí vai procurar e vai achar aqui. Então tá bom. Falamos, colocamos. E eu volto com vocês amanhã. Oi, gente. Voltei pra mostrar o resultado do nosso shampoo. Até eu mexi ele, que eu queria ver como ele tava. Olha a consistência dele. Olha isso aqui. Eu já vou separar um vidrinho pra mandar pra uma amiga. Pra ela experimentar, porque ela começou a usar o sólido. Olha isso aqui. Gente, eu amei. Gente, eu amei. O perfume que ele está. Está simplesmente maravilhoso. Então super vale a pena fazer. Esperar, ter a paciência. E depois fazer essa maravilha aqui. Então, agora o primeiro, eu vou deixar um pouco na jarra, porque eu vou pôr no frasco do shampoo. Vou encher dois e vou colocar numa garrafinha de água extremamente limpinha. Gente, a garrafinha é de água mineral, né? Não tem problema nenhum. Funil limpinho. Porque são dois litros de shampoo, né? Olha. Está com a consistência muito boa. Vamos colocar aqui uma garrafinha. Aqui. Agora eu preciso... Olha como é prático, ó. Bem prático de abrir. Só o meu funil que não encaixa muito bem lá dentro. Mas aí eu seguro aqui pra ele não tombar. Coloco um pouquinho. Aí eu vou equilibrando aqui pro vídeo não tombar de vez. Porque a espuminha vai saindo ali, ó. Bora. Tem que deixar entrar um pouquinho de ar junto. Porque o buraquinho do... Da entrada do shampoo é muito pequenininho. Se bem que eu tenho outro... Já encheu? Já. Eu tenho outro frasco ali. Eu tenho um paninho, vou limpar. Outro frasco não. Tem outro funil ali, pequenininho. Olha. Ficou cheio até a boca. Fechei. Depois eu passo uma aguinha ao redor. Só não vou lavar meu cabelo com vocês aqui, porque vai ficar meio estranho, né, gente? Mas tem gente que faz. Mas eu não tenho coragem, não. Eu não tenho coragem. Aqui. Porque eu não sei filmar desse jeito. Aí esse buraco já é maior. Pega aí. Vamos fazer diferente pra que vocês vejam caído lá dentro, ó. Olha esse aqui. Tá um calorão, então era uma boa eu lavar meu cabelo, né? Mas eu não vou fazer isso agora. Maravilhoso. Esse aqui é frasco de shampoo do mercado, tá? Que acabou. Aí eu lavei e guardei. Agora a gente passa uma aguinha. Olha. Pra sair o excesso aqui. Agora eu vou pegar, na verdade, duas amostrinhas e já vou estar enchendo. Aqui, gente, ó. São pedrinhos virgens, pequenininhos. Eu vou colocar o funil, será? Hum? O funil não vai nem entrar. Aqui. Se derramar fora também um pouquinho, não tem problema. Olha. Vou colocar. Esse aqui já vai pra Bia. Beatriz Pratética. Minha amiga. E também minha cliente. Olha aqui. Uma amostrinha já está aqui. E esse aqui eu vou fazer pra uma outra pessoa. Pra que ela experimente. Porque, ó. Essa amostrinha aqui. Se você for cabeluda como eu. Dá pra uma vez só. Porque, né? A gente passa duas vezes. O certo do shampoo. Sempre é passar duas vezes, né? Ainda sobrou aqui um tanto. Que eu tenho que achar mais uma vasilha pra eu estar aguardando. Aí, como o meu tá fechado. Gente, assim como o de barra. Ele dura anos, tá? Porque ele é uma coisa bem feita. Ele vai durar anos. Então, o líquido, ele pode sim durar seis meses. Foi feito com água boa. Tudo certinho, né? Pronto, gente. Nossos maravilhosos estão aqui. Deixa eu dar uma secadinha. Vamos pôr pra cá, ó. Tudo pra cá, bonitinho. Agora, vou fazer o teste da espuma. Sem lavar o cabelo. Obviamente, né? Que eu não posso lavar meu cabelo aqui. Quer dizer, ninguém me impede disso. Só com a sujeirinha da jarra. Espera, vocês não estão vendo nada, né? Ó, só com o que ficou ali no fundinho da jarra. Gente, ele fica uma espuma cremosa. Olha isso aqui. Muito bom. E o cheiro? Ai, aquele cheiro de coisa saudável, sabe? Não é aquela coisa química. Cheiro de coisa saudável. Olha isso aqui. E aí? Aprovado? Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Super rendimento. Com muita economia. Esse aqui não tá aparecendo... Quer dizer, esse aqui não tá aparecendo muito porque é preto, né? Mas super vale a pena você trabalhar com coisas naturais. Depois ele pode ser que ele clareia um pouquinho, né? Porque é normal, porque eu mexi ele antes. Mas o efeito é o mesmo. O tratamento é o mesmo. Beijos de sabão. E até a próxima loucurinha saudável da Rosileite. Tchau, amor. Beijo. Beijo.